Agora mais um caso de animal silvestre em área urbana. Os técnicos da DEMA resgataram uma coruja caburé numa casa no município de São Cristóvão. Está aí a fotografia. O chamado foi feito pelo Disque Resgate da DEMA. O morador informou que havia feito uma armadilha para ratos e a coruja ficou presa. É que a ave é carnívora e se alimenta de pequenos roedores. A coruja foi examinada pelo veterinário e estava apática, desnutrida e debilitada. As penas ficaram cheias de cola. Oh, que pena, hein? Ela foi levada ao Parque dos Falcões. Aí as imagens, né? Já recebendo os primeiros tratamentos, a ave foi recebida pelas pessoas e teve as penas limpas, como exatamente essa imagem está mostrando. Também recebeu cuidados médicos, veterinários e posteriormente foi solta na natureza, tá bom? Muito bem.